E quem Ele ama, por Ele é bem protegido Só bem se nunca é vencido, ao seu lado sempre está Se está no deserto, Ele cuida de você Manda água pra você beber, Ele é o Deus que tem todo o poder Se está na jornalha, Ele lá está Vai na tua frente, faz fogo esfriar